Boa tarde amigos, vamos falar da 243, essa é a 243, tá? Modelo 243 da MacCoro, tá? Ela vem com motor eletrônico Tá vendo? Aqui você consegue aumentar ou diminuir a velocidade da máquina, né? Ela tem arremate, tá vendo? Aqui é o arremate da máquina O enchedor é acoplado ao cabeçote, tá? Ela é da marca MacCoro, tá? Vamos costurar aqui um pedacinho de material Ó, eu estou costurando com ela com linha 10, tá? Vamos ver a... Ó, esse material aqui Ele tem 16mm de altura, tá bom? Isso aqui é um feltro com couro em cima, tá? É uma máquina transporte triplo Muito boa, tá? Por que eu gosto dessa máquina para custurar a suador? Porque ela é plana, né? E se ela é de braço, igual a 441, ela fica caindo o material em cima Aí você trabalha, mas ela... Você não tem o apoio, né? Para trabalhar Ó, esse material aqui Foi um amigo meu que me mandou, tá? Ele faz suador lá na fábrica dele Ele está precisando de uma máquina para fazer esse tipo de material Tá bom? Vamos ver quantos milímetros tem esse material dele aqui, ó Ó, esse material dele aqui, ó Tem 30mm, 3cm, tá? Vamos ver a máquina trabalhando nele? Tá? Ó Aí o que acontece aqui o calcador traseiro está mais alto do que o dianteiro o que eu tenho que fazer aqui eu tenho que abaixar esse calcador aqui e aumentar o calcador traseiro não desliga não eu vou fazer uma regulagem aqui na máquina para ele ficar melhor para trabalhar e aí olha como conta aqui ó aumentou como ficou mais tranquila a máquina ai meu amigo você tinha dúvida se a máquina costurava o seu material olha que serviço bacana quando for fazer a curva é só baixar aqui ó ai você abre o calcador vai fazer a curva